Oi galera, esse vídeo é tudo sobre Kirara, tá bom? Bom, eu vou estar falando pra vocês sobre essa personagem, que ela é a única personagem Oni do jogo. O que é Oni? Bom, na história dela diz que o pai dela era um grande ninja e a mãe dela é uma Oni. E ela é uma mestiça, é uma híbrida, que fala, né? Na história dela é que ela é uma híbrida. Ela tem a dominação do gelo e ela é o maior controle do jogo atualmente. Bom, aqui são os status base dela, os status base dela sem acréscimo de equipe, essas coisas. Vocês podem ver que aqui, ó, aqui são os status dela e aqui são os acréscimos de equipe, essas coisas. Vocês podem ver que ela tem alta defesa, a Kirara, ela tem a maior defesa do jogo. Então, ela é muito resistente no campo de batalha, tá? Ela é mais usada no PvE, não é usada no PvP, porque os seus recursos de skills são fundamentais em alguns modos do PvP. Principalmente no Arena Tower, que ela congela boss, qualquer tipo de inimigo, tá? Não existe ainda um boss imune a congelamento. Não foi lançado. Time 5A ela congela qualquer boss. Os três boss ela congela. Time 5A. E o congelamento dela tem dois tipos, vou mostrar pra vocês. Tá? Bom, aqui são as skills dela. Primeiro, Frost Edge, que é uma skill padrão. Todas as tamaninhas tem esse tipo de skill, onde bate, segura o botão de ataque, joga pra cima, ataca, ataca e cai depois com um ataque. Isso é um ataque que todo mundo tem, tá? Só muda o nome, mas todas são iguais. Bom, Feast Edge é uma skill. É, Ranjad, de build vermelha. Essa skill, ela reduz o tempo de expério em 10% da skill. Ela deixa o inimigo grog. E ela aumenta o critic rate 50% da própria skill. Então, se você tiver equipado o suporte que aumenta o dano crítico e Magatana que aumenta o dano crítico, ela vai ter um dano bem grande, porque ela sempre vai gritar essa skill. Snow Leopard Sprint é uma skill bem polêmica, porque ela dá um dano absurdo. Ela dá um dano absurdo. Ninguém entende porquê, ninguém sabe porquê. Tá? Na build verde ou azul ou vermelha, ela vai dar um dano absurdo de qualquer jeito. Ninguém entende o motivo. E ela é considerada Ranjad. Tá? Mesmo que ela bata, sim. É considerada um ataque Ranjad. Na... Na verde, aumenta o dano. Ganha um buff de aumento de dano de 12% por 10 segundos. É... Ganha o buff de aumento de velocidade de 15% por 10 segundos. E na vermelha, dá um ataque adicional no final dessa skill. Snow Veil é o ataque dela mais forte atualmente no jogo. Onde ela carrega a habilidade. E ela solta uma magia de gelo. Que tem alcance Ranjad. É considerada Ranjad. Dano Ranjad. Tá? E ela atinge vários inimigos na tela. Ela tem um alcance maior do que aparece na imagem. Na magia aparece um... Um cano. Como se fosse um tubo de gelo. Só que o alcance é bem maior do que você vê na imagem. Tem várias gameplays no meu canal. Onde você vê que ela atinge vários inimigos ao seu redor. Ela... É... E é build azul. Tá? Então ela... Reduz a velocidade do alvo. Em 10% por 10 segundos. Ela... É... Mantém o ataque. Ela mantém a duração do ataque. Em mais 1 segundo e meio. E ela tem um crítico da maze. De 250%. Ou seja. Se critar. Esse crítico vai ter um aumento de 250% do dano dele. Aqui é Fritz de Zone. É uma skill. Que não é de dano. Mas sim de apoio pra ela mesma. Essa skill. É... Abaixa a velocidade e a defesa do inimigo. Tá? Então... Combinado com o Snow Vell. Imagina... O estrago que vai ser. Você usa essa skill. Que cria um campo de gelo. Ao seu redor. E nisso você combina com o Snow Vell. Imagina o dano que vai dar. O Snow Vell. Nessa skill. Na build verde. Aumenta... O dano em 20% Nos seus ataques. Enquanto você estiver dentro. Desse campo de gelo. Na build azul. É... Aumenta a velocidade. E a defesa é reduzida. Durante o efeito de 5... Durante o efeito. Em 50%. Ou seja. Aumenta a velocidade. E a defesa é reduzida. E a defesa é reduzida. Bom. É... Não faz sentido essa parte. Eu não entendi. Eu já usei na build azul. Só que... É lendo. Fica confuso. Só que quando eu usei. É... Aumentou a velocidade dela. Eu não vi. Que diminuiu a defesa dela. Tá. E na build vermelha. Aumenta a duração em 50%. Tá bom. Desce desse campo de gelo. Snow Leopard First. Foi por muito tempo. A skill mais forte dela. E mais usada. Antigamente as pessoas usavam a build verde na Kirara. Depois do nerf que recebeu. E depois do... Depois de ter embufado a build azul dela. Tudo mudou. O Snow Veil era a skill mais fraca. E o Snow Leopard First era a skill mais forte. Aí isso mudou. Eles nerfaram. O Snow Leopard First. Eles buffaram muito a Snow Veil. Tá. Porém. Eles tentaram consertar isso. Enviando uma arma pra ela. Onde essa arma... É... Dá muitas coisas pra... Pra essa skill. E acaba ficando relativamente boa. Tá. Essa skill ela... Reduz o seu dano. Recebido em 50% durante o ataque. Porque ela fica parada atacando. É... Adiciona. Um ataque adicional no final. Da skill. E aumenta o dano da skill em 150%. Tá. Essa skill é muito boa. Porém. Ela é considerada melee. Tá. E... Os inimigos tem que estar bem perto. Pra... Serem atingidos por essa skill. Ou atualmente não é muito usada. Nós temos... Blossoming Fog. Que é uma skill de armadilha. Aonde... Ela coloca... Três armadilhas. Tá. E quando o inimigo ele é acertado. Ele recebe... É... Um dano. Tá. Mas na build verde... É... Esse... Também... Recebe um debuff. Ele... Tem a defesa reduzida em 30% por 10 segundos. Na build azul... Ele tem a velocidade reduzida em 20 segundos. Em 20% por 10 segundos. E na build vermelha... Estuna o inimigo. Tá. Tá. Taimanin Art Frost. É... Ela era muito usada na build verde. É... Quando ela ataca... Sai espinhos de gelo que atacam... Que acertes inimigos. Ó. Em volta. Hoje em dia não é mais usada. Glacier Drop. É uma excelente skill. Ela é... Ela é muito bem usada na... Build azul... Ou... Também na vermelha. Porém... Ela não é usada na build verde. Por quê? Porque na build verde... A pessoa... Gosta de usar Snoleopard First. Isso não dá pra você usar Glacier Drop. Snoleopard First. Na build verde. Porque ambas... Utilizam... A... O mesmo comando de ação. Que é segurar esquiva. Pra poder... Ativar a skill. Bom... Glacier Drop na build verde. Aumenta o dano. Em 80% da skill. Na build azul. Congela inimigo. Por 5 segundos. E esse congelamento. Congela todos os inimigos em volta. Tá. Não congela somente um. Nem dois. Nem três. Nem quatro. Nem cinco. Se tiver 10 inimigos. Embaixo dela. Os 10 serão congelados. Por 5 segundos. Isso é muito apelativo. E a build vermelha. Estuna o inimigo. Tá. A build vermelha atualmente. É mais usada do que a build verde. Pra vocês terem ideia. E a última habilidade dela. A habilidade desperta. Do level 81. Aonde quando ela é atingida. Você esquiva. E ela cria uma barreira de gelo na frente dela. Pra evitar mais um ataque. Aqui não tá mostrando. Mas ela cria uma barreira de gelo na frente dela. Pra evitar mais um ataque. Nisso. Também são lançados. Três flocos de neve. Tá. Que são teleguiados. Eles congelam os inimigos. Tá. Congela até três inimigos. Tá. Na build verde. Reduz o dano do inimigo. Em 20% por 10 segundos. Na build azul. Joga o inimigo pra trás. Como vocês estão vendo na imagem. E no vídeo aí. Tá vendo. O inimigo caindo pra trás. Congelado. Vai pra trás. E na build vermelha. Reduz a defesa do inimigo. Em 30% por 10 segundos. Tá. Crystal Ice. É uma skill essencial. Pra Kirara. Por quê? Porque quando ela tá sendo atacada. Você só dá esquiva. Ela vai congelar o inimigo. Que tá atacando ela. E mais dois. Que estiverem perto. Ou longe. Porque esse floco de neve. Ele é teleguiado. Ele vai até o inimigo. Tá. O alcance dele não é determinado. Ele vai até onde tiver o inimigo. E vai indo. O inimigo pode tá pulando. Agachado. Mas vai. Tá. Bom. É. As armas da Kirara. Essa daqui. É a arma que veio pra consertar a build verde. Tá vendo aqui. Ó. Snow Leopard First. Tá. Ela. Fala sobre o Critic Hit dela. E também. No final do último ataque. Congela o inimigo. Tá. Porém. Ela também pode ser usada de outra forma. Além dela dar isso. Pro Snow Leopard First. Que é um conserto da habilidade. Mas mesmo assim. Ninguém mais usa a build verde. Tem. Essa parte aqui embaixo. Aumenta o Critic Damage. Em 30%. Em 30%. Ou seja. É. Todos os ataques que você for critar. Ou de skill. Ou de ataque normal. Vai ter um Critico de 30% a mais. Isso é muita coisa. Tá. Por isso. Que eu uso Magatamas. Tá vendo. Que tem Critic Damage. Aqui ó. Tá vendo. Critic Damage e Critic Hit junto. Tá. Porque tem que ter chance de Critico. Bom. Nós temos outra aqui. A arma dela. Que é essa. Muito boa. Que ela tem uma passiva excelente. Tá. Que é sobre. Criticar o Hit. E também. Ela tem uma ativa. Interessante. Que aumenta o Critic Hate. Em 36% por 12 segundos. Temos também. Essa armadela de Natal. Que. Olha só. Que interessante. Você ganha 262%. De dano. Em todos os inimigos. Que estiverem. Na área. Quando você está usando. Free de Joni. Ou seja. O Free de Joni. Já reduz a defesa do inimigo. E se você estiver com essa arma. Enquanto os inimigos. Estiverem dentro. Da. Área de Gelo. E você também. Dentro dessa área de gelo. Você vai ganhar esse. 262% de dano. Mais os danos que você tem. De suporte. De arma. E da skill. Que você for usar. Então imagina. Como que vai. Ser alto. O dano que você vai causar. Com essa arma. Junto com essa skill. Que já tem o campo de gelo. Entendeu. Usando outras skills. Dentro desse campo de gelo. Infetantes inimigos. Dentro do campo de gelo. Então. É muito boa. Bom. Temos outras armas. Também aqui dela. Essa daqui. É uma arma. Mediana. Mesmo sendo o R. É mediana. Ela restaura o HP perdido. Isso é legal. Essa arma aqui. Não é interessante. Ela é mais para você usar a skin da arma. Então. Temos a de verão. Que também é para você usar a skin. Da arma e tal. Então as armas mais relevantes. São essas três dela. Tá. Daqui é uma dela de arena. Estou usando essa build. As esportes que eu estou usando são essas. Tá. Vou mostrar para vocês elas. Essa daqui. Ela aumenta o HP máximo em 30%. E restaura. 8% do HP perdido. Sempre a cada. Sempre a 7 segundos. Por que? Porque a Kirara não tem skill de cura. E como eu estou indo no Time 5 VR. Eu preciso que ela fique se curando constantemente. Essa daqui aumenta em 30% todo o dano dela. Todo o dano dela vai se aumentar em 30%. E ela também restaura o HP perdido. Ela tem uma passiva interessante. Aonde. Sempre a cada 15 segundos. Ela lança um barril. E esse barril explode. E causa 40% de dano. Só que não é interessante usar. Porque. A ativa dessa skill aqui. É mais interessante. Porque ela cria uma bola de energia. Na tela. Que suga os inimigos para perto. E depois ela explode. E fica caindo várias. Esferas azuis nos inimigos. É muito mais interessante. E essa. Outra suporte. Que aumenta. Que reduz. Perdão. O dano recebido em 40%. Então. Aqui ela já tem a maior defesa do jogo. Já é muito resistente. Ainda tem esse suporte. Que reduz todo o dano. Que ela recebe em 40%. Tá. Então. Misturado com esse suporte. Que aumenta. Em mais 30% o HP máximo. E cura. Essa aqui também cura. E essa aqui reduz o dano total em 40%. Que ela recebe. Então. Ela acaba se tornando uma ótima personagem. Não só defensiva. Como ofensiva também. Então. É uma ótima controle. Tá. Uma controle que vai. Se aguentar sozinha na batalha. Vai conseguir controlar todo o campo de luta. Congelando os inimigos. E. Quando congela. Você ganha tempo. Para ela poder se curar passivamente. Por causa das suportes. Tá. Aqui são as skins dela. Atualmente ela tem essas skins. Essa daqui. É a skin craft dela. Tá. Você precisa de fichas time anins. Para você criar essa skin. De formato de play. No laboratório de criação. De skins. Essa daqui. É uma skin lendária dela. A skin de pacote de natal. Tá. É uma ótima skin. Porque ela dá HP e crítico. E você vai ver a diferença de uma skin lendária para a épica. Tá. Temos aqui. A Kirara tem uma skin épica. Que dá também HP e crítico. Você vai ver a diferença de uma skin lendária. Uma skin épica. Que dá os mesmos atributos. Só que você vai ver a diferença numérica. Temos também. Essa outra skin lendária dela. Tá. Que é do pacote pirata. Da Kirara. Da ataque e defesa. Temos essa skin free to play. Que é do ano novo. Ataque e crítico. Ela é boa. Temos essa skin. Idol Kirara. Que ela veio. No Shop Desire. Se eu não me engano. Dá HP e crítico. Ela é excelente. Temos essa skin. Também é free to play. Que ela dá HP e crítico. Que é de verão. Temos essa skin. Que também é free to play. Que dá defesa e crítico. Vocês estão vendo como. Ela tem muitas skins que dão crítico. Na defesa e crítico. Essa daqui. Temos essa skin. Que é do animal. Time and animal. Coleção time and animal. Onde dá HP e defesa. Ela é ótima também. É free to play. Também temos essa skin free to play. Que é do evento de junho. Tá? Que dá ataque e defesa. Essa skin que tá na loja. Por 30 gemas. Dá ataque e crítico. Uma excelente skin. É da coleção. Secret Garden. Outra skin que tá na loja também. Essa daqui. Que é da crítico e defesa. Skin de loja também. Dá HP e ataque. Essa skin que dá HP. E a skin que dá ataque. Bom. Essa skin aqui é Golden Pass. Ela dá HP e crítico. Ela é épica. Ela dá 306 de HP. E 351 de crítico. Lembra que eu falei pra vocês. Que tem uma diferença de skin épica pra lendária? Bom. Essa daqui é uma skin épica. Vocês podem ver que ela dá 306 de HP. E 351 de crítico. É bastante. Só que ó. Quando você vai comparar com a lendária. Que é essa daqui ó. 306 de HP. 351 de crítico. 489 de HP. 374 de crítico. Vocês viram que mais que lendária. Ela dá mais atributos numéricos. Do que mais que é. Tá. Mesmo tendo. Mesmo atributos. A lendária vai dar mais. Tá bom. Bom. A afinidade da Kirara. É. Ela aumenta. Ela adiciona. Mais 20%. No drop rate. Dos itens. Tá. Isso daqui. Eu. Não sei se é bug. Ou se era pra ser assim. Mas. No final da fase. No final da. Da quest. Ou da fase. É. Quando eu uso. O. Esse efeito. Cai mais. O item que eu quero. Tá. Porque assim. Vocês percebem que tem algumas fases. Que falam assim. 50% de chance de cair esse item. 30% de chance de cair esse item. 10% de chance de cair esse item. Então. Esse item drop rate. Ele acrescenta aí. Tá bom. Pelo menos é assim que tá acontecendo comigo. Pode ser bug. Pode. Pode ser que. Era pra ser assim. Pode também. Tá bom. Essa é a Kirara. A híbrida do jogo. Ela é azul. Tipo o Demo. Tá. Protect. E Demo. Tá bom. É. Ela é a maior controle do jogo. E tem a maior defesa também. Tá. Lembrando. Ela é uma semideusa. Tá bom. É considerada uma semideusa. Pela história dela. Que a Madaléone. E o Padalé humano. Então ela é uma híbrida. Então. Seria uma semideusa. Tá. Bom gente. Vamos ficando por aqui. Tá. Se você gostou do meu vídeo. Dá like. O meu canal não é monetizado. Infelizmente. Então. Se você quer me apoiar. Me ajudar aí. Vou deixar meu pix aqui. Embaixo. No comentário fixado. Tá. Pra você estar. Colaborando com um real. Ou qualquer outro valor. Pra estar apoiando aí. Meu trabalho. O meu conteúdo. Porque infelizmente. Não é monetizado. Tá bom. E eu sempre vou estar agradecendo. No final do vídeo. Quem estiver me apoiando. E me ajudando. Eu vou agradecer. No final do vídeo. Tá bom. Muito obrigado gente. É. Se você quer. Que eu faça. Mais um vídeo desse tipo. De alguma outra Taimanin. Deixa nos comentários. Escolhendo uma Taimanin. Que você queira. Tá bom. Até o próximo vídeo gente. Tchau. Tchau. Tchau.